Salve Xangô! Xangô morreu com a idade Ele escreveu numa pedra Que ele é o rei da justiça Quem deve, paga, quem merece, recebe Que ele é o rei da justiça Quem deve, paga, quem merece, recebe Xangô morreu com a idade Ele escreveu numa pedra Que ele é o rei da justiça Quem deve, paga, quem merece, recebe Que ele é o rei da justiça Quem deve, paga, quem merece, recebe Salve o pão! Paga, 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 paga Paga, 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 paga